Olá, boa noite. Já estamos de volta com o Governo Agora, direto aqui da redação da TV Brasil. O vice-presidente da República, Milton Mourão, se encontrou hoje em São Paulo com empresários do setor de varejo. Ele destacou os avanços na economia e a necessidade da reforma tributária. O encontro reuniu empresários e executivos do setor do varejo. O vice-presidente destacou o avanço da economia nos últimos dez meses e fez questão de ressaltar o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal e a modernização do Estado. Um dos principais pontos do encontro foi a reforma tributária, o setor que no ano passado movimentou 265 bilhões de reais. E emprega 634 mil trabalhadores, defende uma simplificação dos impostos que seja capaz de promover a igualdade e a competitividade entre o varejo e outros setores da economia. Atualmente, duas propostas de reforma tributária tramitam pelo Congresso Nacional, uma pela Câmara, outra pelo Senado. A equipe econômica deve enviar em breve a proposta do governo. Para o general Mourão, a reforma deve aumentar a taxação sobre renda e propriedade, mas ao mesmo tempo incentivar a produção e a geração de empregos. A nossa tributação é extremamente desigual. Você tributa renda, propriedade e trabalho, consumo. Em termos de renda e propriedade, em comparação com os demais países, nós estamos lá embaixo, tributamos muito pouco. Em termos do consumo, que é o produto aqui do setor de serviço, nós somos o segundo do mundo. Então, a partir do momento que a gente conseguir reorganizar o nosso sistema, o nosso setor de serviço vai empregar mais gente e vai se tornar mais dinâmico. Um edital da Capes vai financiar pesquisas para combater o derramamento de óleo nas praias brasileiras. As inscrições já estão abertas e podem participar pesquisadores vinculados a programas de pós-graduação estricto senso, como mestrado e doutorado. O programa Entre Mares vai apoiar pesquisas de pós-graduação para combater o derramamento de óleo nas praias, como o que atingiu o litoral brasileiro em agosto deste ano. No total, a Capes vai destinar R$ 1,3 milhão e R$ 360 mil para docentes vinculados a estas pesquisas. Cada proposta aprovada terá o valor de financiamento de até R$ 100 mil, liberados numa única parcela em uma cota de bolsa de mestrado. O projeto deverá ser desenvolvido ao longo de dois anos, podendo ser prorrogado para mais 12 meses. O foco é realmente no óleo no mar, um pedido que foi feito da Marinha, de todos os grupos de pesquisa que estão atuando no setor, a pedido do governo federal, um pedido emergencial, de forma que a gente consiga já colocar a pós-graduação brasileira em prática para resolver os problemas da sociedade. O processo de escolha dos projetos será feito por meio de um edital de seleção emergencial, que estará aberto a partir da próxima segunda-feira. As propostas devem ser enviadas até 4 de dezembro, por meio da plataforma online da Capes. O resultado final será divulgado a partir de 18 de dezembro. Para este pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, a iniciativa é uma maneira de fazer com que a ciência colabore na resolução dos problemas brasileiros. Uma situação de extensão clara de como a pesquisa da universidade deve ser feita no sentido de atender demandas, demandas da sociedade, demandas de governo e que envolva parcerias nacionais, nacional e internacional. A gente fica por aqui. Mais notícias logo mais às 8h15 da noite no Repórter Brasil. Você também continua bem informado pelas nossas redes sociais. Boa noite, um bom final de semana. Até segunda.